Pessoal, meu nome é Thiago Maia, tô aqui pra gravar um som pra vocês do Angra Nova Era. Eles postaram lá no Facebook deles, pedindo aí um vídeo, seja lá como quiser, se quiser, no violino, não sei lá, blá blá blá. Mas como eu só sei cantar, então resolvi gravar esse som pra vocês. Tá aqui a minha gravação, vou pegar aqui a trilha, passá-la um pouquinho pra frente, tirar do mute. E vamos nessa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL